Quando o Garou percebe, né, que eles foram parar numa lua lá de Júpiter, ele diz pro Saitama que eles precisam pensar numa forma de voltar pra Terra. Mas o Saitama manda o Garou calar a boca e cair dentro, porque agora o Saitama finalmente encontrou alguém capaz de tomar um soco sério dele e sobreviver. Pô, ele tá gostando. Só que tem um pequeno detalhe, o Saitama pode até ter encontrado alguém que ele pode se dar o direito de lutar sério. Mas mesmo assim ele diz em pensamento que mesmo isso não tá empolgando ele, ou seja, esse tempo todo o Saitama tava pegando leve. E exatamente por causa disso ele agora quer fazer o Garou comer o pão que o diabo amassou. O Garou tentou jogar o Saitama longe usando a habilidade Portal do Blast, mas o Saitama, como quem não quer nada, simplesmente chutou o Portal pra longe e em seguida ele deu um socão no Garou jogando ele pra fora da lua. O Garou tentou voltar usando o Portal e apareceu atrás do Saitama, só que o Saitama segurou o Portal com a mão e mudou a posição, deixando o Garou completamente perdido. Isso tá insano! O Garou tentou de tudo, ele até acertou o Saitama com mais um soco de fissão nuclear, mas a única coisa que ele conseguiu foi destruir as roupas do Saitama, porque logo depois o Saitama usou uma das técnicas mais esperadas pra quem leu a webcomic. A famosa série imortalmente séria virada de mesa séria. Quando o Saitama faz isso, ele basicamente enfia a mão no chão e puxa o chão inteiro pra cima, como se ele tivesse tentado virar uma mesa, sabe? Só que quando ele faz isso, essa lua de Júpiter teve toda a crosta dela arrancada. Galera, o Saitama basicamente descascou uma lua só com uma das mãos. Galera, isso é insano. Insano. Para! Isso chegou a outro nível de poder. Não dá mais pra comparar com os outros personagens. Para! Não tem uma comparação.